E aí povo do meu canal, beleza meu amor? Gente, hoje o vídeo é de arrume-se comigo É um arrume-se comigo especial Porque a blogueira de vocês está ficando velha Gente, hoje eu faço 24 anos de idade, olha aí Eu não sou muito ligada em aniversário, nunca fui É um dia de muita reflexão porque a gente para e pensa Tá, tô aqui com tal idade, fiz o que da vida? Consegui o que eu queria? Melhorei como ser humano? Enfim, é um dia de muita reflexão pra mim Eu nunca fui rica, gente, nunca tive as melhores coisas do mundo Passei muita necessidade com a minha família Mas hoje eu estou aqui, com 24 anos, né gente? Conversando aqui com vocês e falando da minha vida É isso, não tem como não se emocionar, né gente? Vou me arrumar aqui com vocês Eu não iria fazer absolutamente nada hoje Porque como eu falei com vocês, eu não sou muito ligada nessas datas comemorativas Mas hoje, por incrível que pareça, eu quis fazer alguma coisinha, né? Então eu decidi me arrumar pra me ver bonita nesse dia Encomendei um bolinho legal, né? Que eu achei no Instagram, um Instagram de bolo perdido E aí me deu vontade de encomendar pra comer meu bolo aqui Tudo simples Mas eu quis fazer isso mais por mim, sabe? Quis me arrumar, quis me ver bonita É isso, gente Vou parar de enrolação E bora lá se arrumar Vou ligar meu som Porque vocês sabem que eu sou do som Eu gosto de uma musiquinha, querida Vou começar, gente, fazendo meu penteado Eu sempre começo fazendo a maquiagem Mas hoje eu vou fazer um penteado Eu vou usar um rabo de cavalo orgânico Que eu recebi De uma marca chamada Glow Gringa Eu já usei esse rabo de cavalo várias vezes Mas eu nunca mostrei ele aqui no canal Olha só como ele é lindo Eu deixo dentro desse saquinho aqui Pra não criar muito frizz Eu vou começar aqui borrifando água no meu cabelo todo Porque eu vou fazer um penteado tipo boi lambeu, sabe? Então eu vou prender aqui atrás E essa parte da frente eu vou lamber pros lados Aí eu vou umedecer aqui a parte de trás todinha E vou usar o mel cola da Anatelis Que é o mel da minha vida Não se preocupem que vai ter vídeo testando ele Que ainda não tem vídeo aqui no canal Eu testando ele no meu cabelo inteiro Mas vai ter Aguardem E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O penteado dura muito com ele. O seu penteado fica bom uns três dias. Porque ele é um gel cola mesmo, sabe? Agora eu vou ver se eu consigo fazer um baby hair aqui. Vou usar aqui a bundinha do pincel pra fazer um... Tipo um baby hair aqui com um desenho, sabe? Não tá dando muito certo, mas a gente não desiste, né? Eu vou continuar tentando aqui até sair. Gente, não ficou perfeito do jeito que eu queria, mas vai ficar assim mesmo. É porque também eu não tenho baby hair. Eu meio que pego o meu próprio cabelo e faço. Vou passar um pouquinho de gel aqui na parte do... Do meio aqui. E vou passar a escova pra ficar bem lisinho. Pronto. Aí agora chegou a hora da melhor parte, que é colocar o rabo de cavalo, né? Ele tem esse buraco aqui, gente. E isso aqui é pra você regular. Encaixa no coque. E aí você vai pegar... É... Isso aqui. A cordinha. E aí você vai apertar bastante pra ficar bem... Pra não cair, né? É a hora que tu tá no meio da rua jogando cabelo pra lá e pra cá, mulher. Aí o cabelo cai e a pessoa, gente, que vergonha. Não ficou perfeito, né, gente? Eu queria que o penteado ficasse bem mais bonito, mas... É porque também eu tô fazendo aqui nas pressas. Eu não gosto de fazer nada nas pressas, que eu sinto que fica mal feito. O que eu vou fazer agora, gente, é colocar uns amices aqui do lado, ó. Pra dar uma esticada mais ainda aqui na lateral. Pronto, gente. Peguei aqui os amices, ó. Eu queria pegar, gente, um cachinho e fazer assim pra não mostrar que aplique. Mas eu fico com pena de pegar. Porque... De uma certa forma estraga o cachinho, né? E aí fica mais natural. E se vocês quiserem, gente, um rabo de cavalo parecido com esse aqui. Tem lá nessa loja que eu tô falando com vocês. Glow Gringa. Tem liso, tem loiro, castanho. Não só tem preto e cacheado, não. Se você tem o cabelo liso e você quer usar um aplique liso, lá tem aplique liso. Se você é loira e tem o cabelo cacheado, lá tem aplique loiro cacheado. Tem variedade, aí é bom pra todas nós. Eu vou usar o leite de colônia pra limpar meu rosto, pra fazer a make. Vocês viram que eu mostrei no vídeo de coprinhas de farmácia. Se você não viu esse vídeo, assiste. Esse vídeo tá muito bom, tem muita dica. Mostrei lá. E aí agora eu vou limpar aqui. Ó, gente, eu coloquei algodão nesse pote de vidro. Ficou bonitinho, não foi? A maquiagem que eu vou fazer é bem rápida e bem fácil. Eu não tô mais fazendo maquiagem difícil, não, porque eu tô sem paciência. Vocês têm. Aí a maquiagem que eu tô fazendo é bem fácil. Eu pego um corretivo. Se você não tiver corretivo, você pode usar uma base mais clara que sua pele. Mas tem que ser mais clara. Esse corretivo aqui, ele é super claro, gente. Ele é muito claro mesmo. Ó, como ele é? Eu passo ele aqui, ó. Vocês percebem que ele não tem nada a ver comigo. Eu pego o borrifador de água e eu borrifo a esponja. A esponja que eu vou usar pra espalhar ele. Porque esse corretivo, ele seca na velocidade da luz. E aí eu molho a esponja, porque se no caso ele secar muito rápido, a esponja tá molhada e vai espalhar melhor do que se a esponja estivesse seca. Sempre mole antes, porque ela fica mais mole, espalha melhor a maquiagem, sabe? Mas assim, se vocês forem olhar o olho que eu passei corretivo e o olho que eu não passei, aqui tá, sei lá, fica diferente, sabe? Não sei explicar. É, eu venho com a base, eu uso essa, diz ela. Eu venho com a base, ui. E aí essa base eu pingo, ó, gente, é tão pouquinho que chega da pena, sério. Aí eu molho minha esponjinha, que é a que eu uso pra espalhar a base mesmo, sabe? Antigamente, gente, quando eu ia passar a base, eu passava a base com a mão. Quando eu não sabia me maquiar muito bem. Eu ainda não sei maquiar lá essas coisas não, mas pra o que eu era, gente, eu tô bem melhor. Aí eu passo a base por cima do corretivo, tá vendo? Eu nunca soube me maquiar muito bem. Aí quando eu me maquiava naquele tempo, eu passava a base com a mão. Minha mão ficava toda cheia de base, mas eu passava porque eu não tinha pincel. E não ficava tão feio assim não, viu? Dá pra espalhar bem. E quem tem paciência pra ficar com a mão suja, é melhor eu comprar uma dessas, cinco reais. Ou então usar a mão mesmo. Vai que na hora a pessoa tá na casa de uma amiga na pressa e não tem como ter pincel perto. Vou usar esse pó banana da... Que já tá caindo todo na minha sala. Ruby Rose, gente. Pó banana, esse pozinho amarelo. Que parece que não serve pra nada. Você pensa, meu Deus, pra que eu vou comprar um pó? Esse pó deixa a maquiagem a coisa mais perfeita do mundo. A base fica bem acentuada no rosto. E aqui fica super clarinho. Então você fica com zero olheira. Se você tem muita olheira, isso aqui é sua salvação. Ui! Toda hora eu tô batendo a cabeça aqui, véi. Aí, gente. Agora eu vou colar o cílio postiço. Vocês sabem, né? Que eu uso aquela cola da Macrilã. E aí eu colo e é isso. Eu não sei com quem eu tava falando esses dias, gente. Mas eu tava falando com alguém isso. A pessoa tava falando sobre colar cílio. Aí eu falei. Poxa, eu não sabia colar cílio. Eu achava que era uma tarefa que eu nunca iria aprender na minha vida. Gente, eu juro pra vocês. Eu não sabia colar, gente. Eu não sabia. Eu era aquela pessoa que não sabia. Eu tentava e ficava... Caía. Ficava torto. Eu colava a minha testa. Mas não colava o cílio. Aí eu pensava. Ah, eu nunca vou aprender a colar cílio na minha vida. E aí, gente. De tanto eu insistir, eu aprendi. Então, às vezes, é a persistência que faz a gente aprender alguma coisa. Porque eu juro pra vocês que... Eu achava que eu jamais ia conseguir colar um cílio postiço na minha vida. Porque, gente. Ficava horrível. Não fica perfeito, sabe? Se eu disser pra vocês que fica perfeito, não fica, não. Fica mediano, né? Mas, pelo menos, eu sei colar agora, né? Gente, eu tô com 24 anos e o homem ontem me deu 30. Eu fiquei arrasada. Eu tava em um lugar. E aí, o assunto que tava rolando na hora era sobre idade. E aí, eu peguei e falei minha idade. Que eu tinha 20... Que eu ia fazer 24 hoje. Aí, o homem... Meu Deus, com essa cara de 30, nossa... Eu fiquei arrasada. Eu juro. Eu fiquei... Meu Deus, eu tô tão destruída, assim. Tipo assim, velho. Eu sei que eu tenho a aparência de ser uma mulher mais velha. Porque eu converso muito. Eu dou muitas dicas. E, às vezes, o meu jeito de falar mostra muito que eu sou mulherão, né? Mas, tipo assim, gente. Eu sou nova, gente. É triste, sabia? Eu me sinto ofendida quando me chamam de velha. Mesmo que seja na brincadeira. E vocês? Eu fico bem. Eu fico ofendida, assim. Não de brigar com a pessoa. Eu não brigo, não. Na hora eu dou até risada. Na hora eu dei até risada. Mas, depois eu fico... Meu Deus, eu tô tão velha, assim. Eu tô tão... Ai... Gente! Ontem eu tinha 23. Agora eu tô com 24. E eu tô com essa cara de 30. Eu tô arrasada agora. Não, agora que eu passei o corretivo claro. E a minha make, eu tô com cara de 15, né? Tem hora que eu olho pra mim, eu falo... Rapaz, eu pareço ser bem madura, né? Eu pareço ser uma mulher de 30 e poucos anos. Mas, depois eu fico... Não, não acho. Eu sou nova. Eu só tenho 23. Aí fica essa guerra na minha cabeça. Que se eu tô velha, eu tô nova. Vou colar meus cílios aqui, galera. Que a cola já não deve estar nem mais prestando pra nada. Vou varrer agora esse pó aqui. Depois de um milhão de anos, colei esse cílio. Esse daqui nem tá muito bonito, ó. Mas vai ficar assim mesmo. Aí vou usar esse pó pra varrer esse branco. Eu vou corrigir minha sobrancelha com essa sombra mais escura aqui, ó. Dessa paleta. Ó, gente. Vou usar esse corretivo aqui pra contornar a sobrancelha. Porque minha sobrancelha tá nascendo um monte de cabelo. Aí eu vou esconder com essa cor aqui. Eu era aquela pessoa que eu só tinha língua. Eu não aguentava um murro de ninguém. E eu tinha a língua maior com o meu corpo. Eu falava que eu era isso, que eu era aquilo, que eu era barril. Que no meu bairro era isso, era aquilo, era aquilo outro, fia. Eu não conhecia ninguém do bairro. Eu fazia uma pressão como se eu conhecesse todos os bandidos do bairro. E dizia que meu primo era isso. Que eu tinha um tio que era não sei o quê. E não aguentava um pão de ninguém. O que é que aquela briga tinha a ver comigo? A menina nem me conhecia. Eu tava falando daquela briga que se fosse eu, que não sei o quê. Fiz, que eu não ouviu da menina. A menina veio. O que é que você tá falando do meu nome? Eu me conheço da hora. Você me conhece da hora. Eu não sei nem quem é bom. Você não sabe nem quem sou eu. Pôr na minha casa. Me deu um tapão. E tu fez o quê? Fiquei quietinha. Eu me lembro que na hora, meus três amigos que estavam comigo riram de mim. Igual tu fez agora. Ela ficava me perguntando as coisas. Eu ficava calada. Com medo. Porque quando eu vi aquela menina na minha frente, eu falei. Meu Deus, essa menina vai me matar. Eu não vou ter nem chance. Eu era porque eu não acreditava muito em mim mesma. Porque ela nem era tão maior que eu assim. Mas eu tive tanto medo, Fia. Que na hora eu fiquei em pânico. Eu deixei ela me dar um tapa na cara. E o pior é que depois disso, passou um tempo. Eu comecei a falar da mulher de novo. A mulher veio e me deu outro. Eu me lembro que depois que essa briga minha com ela não tinha nem mais graça. E eu tava falando dessa briga. Depois que a poeira baixou. Eu tava falando da briga. Como se eu tivesse ganhado. Como se eu tivesse ganhado. Aí, Fia, ela veio te dar pra cá de novo. Me tirou a pergunta pela segunda. Isso é tipo uns... Um mês depois, vamos botar assim. E foi na frente da escola esse. O primeiro foi no cantinho. Ninguém viu. Vou usar esse blush aqui, gente. Agora é pra passar na sobrancê. Na sobrancê. Não vou deixar aqui, gente. Eu tinha medo de procurar briga. Eu tinha medo de falar do nome dos outros. Eu queria entrar. Eu não falava do nome de ninguém. E então, antes eu visse que a pessoa era doido. Doido. Tá repreendido. Porque eu não queria mesmo. Às vezes, quando eu tava andando com alguém. Que era tirado a querer brigar. Eu sempre falava amizade com a pessoa. Eu podia amar a pessoa como a pessoa fosse. Mas se a pessoa fosse de ficar apirraçando os outros. Querer brigar. Eu caía fora da amizade. Vou passar um pouco de iluminador aqui. Pra iluminar o rosto. Morri de medo de apanhar de novo. Fiquei com trauma. Não falava de ninguém. Eu não falava e nem procurava briga. Eu só briguei. Uma vez só por causa de homem. Foi a única vez que eu consegui ter coragem. Eu falei. Meu Deus. Onde eu tô tirando essa coragem? Ainda dá pra brigar por causa disso. Isso é um ridículo. Se foi... E eu ainda ficava pensando. Eu falava. Falei que foi atrás dela. E eu tô em brigar com ela. Por quê? Sei quem não tá prestando aqui. Mas eu ia. Só foi uma vez. Depois não fui nós. Gente, hoje eu vou fazer um negócio diferente. Vou passar lápis de olho em volta da boca. E vou deixar vermelho por dentro. Eu sempre passo batom vermelho. Mas hoje eu vou fazer assim. Minha boca ficou de não sei quantas cores. Pronto, gente. Essa é a make. Com meu cilinho make-a-penga. Pronto. Agora que minha maquiagem está pronta. Meu cabelo. Eu vou trocar de roupa. Eu vou mostrar pra vocês a roupa que eu vou usar. Uma saia branca e uma blusa branca. Vou ficar toda de branco hoje. Parecendo um ano novo. Vou ficar toda de branco. Vou guardar essa bagunça aqui, gente. Que eu botei um bocado de coisa aqui de maquiagem. Aí vou mostrar a minha roupa que eu vou usar pra vocês. Olha aí meu look. Gente, tô toda de branco. Não sei o que deu em mim pra ficar toda de branco. Mas aí eu quis botar branco. Aí eu coloquei essa saia. Essa saia aqui é da Shein, viu, gente? Comprei na Shein. Essa blusa também foi da Shein que eu recebi. A Shein é o melhor lugar... A Shein é o melhor lugar do mundo pra comprar roupa, gente. Se você quer comprar roupa barata e bonita. E parecer que você tá super arrumada. Sendo que na verdade você pagou pouco. Compre na Shein. Olha essa peça. Muito linda. Atrás é assim, ó. Eu gosto muito das roupas da Shein. Eu acho maravilhoso, né? Aí é isso, gente. Agora eu só vou passar um perfume aqui. Meu cabelo ficou assim, ó. O que vocês acharam? Ficou bonito? Eu pensei em fazer assim, ó. Pegar o cabelo e jogar assim pro lado. E usar assim também, ó. Eu acho que fica bonito, ó. Gostei assim também. Vou só passar um perfume aqui agora. E aí, gente. Se der pra mostrar pra vocês o meu bolo que eu encomendei, eu mostro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso. Até amanhã. Até o próximo vídeo. E aí, gente. E aí, gente.